Fala galera, Daniel Lobão aqui com vocês, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de suporte personalizado e preenchimento personalizado. Então já dá aquele like, curte e compartilha com seus amigos para o canal ganhar relevância e a gente poder trazer sempre conhecimento aí para vocês. Muito bem pessoal, no primeiro momento nós precisamos dividir os elementos, por quê? Quando a gente foi tentar imprimir, a gente verificou que a mão ficava em uma posição que iria precisar de suporte. Então fazendo essa divisão, a gente consegue imprimir com o mínimo de suporte possível, fazendo com que a qualidade superficial fique bem melhor e evitando aí o desperdício de material na parte de suportes. Então vamos fazer um encaixe macho e fêmea. Agora nós vamos acertar o dimensionamento de 450% e vamos avaliar a melhor posição de impressão. nós temos que perceber e tentar evitar ao máximo a parte vermelha, que a parte vermelha mostra que está sendo necessário suporte. Como as partes vermelhas nessa peça são muito pequenas, a gente percebe que é possível imprimir sem gerar nenhum tipo de defeito, mas precisamos sempre evitar algumas situações. Então no caso aqui eu estou deixando apenas a parte de baixo da peça com suporte. Então colocando o inibidor de suporte aí, vamos verificar como ficou o suporte na parte de baixo, que vai ajudar na fixação da peça na mesa. e a gente percebe que precisava rotacionar um pouquinho mais ela para tentar minimizar na parte superior esquerda uma área ali que estava querendo imprimir no ar. Dessa forma então a gente suavizou bem mais aquele ângulo que estava muito abrupto ali. Agora ele consegue subir camada sobre camada e vem fechando em uma boa. Na luva nós já vamos ter aí que fazer outras avaliações. Mesmo esqueminha, evitar ao máximo a parte vermelha, colocando em uma posição aí interessante. Vamos colocar um inibidor de suporte na parte geral. Para a gente ver como é que vai ficar. Deixando apenas a base exposta. Criamos essa parte de baixo. Para ser como suporte. Ele vem fazendo a peça numa boa. E aqui a gente começa a perceber em alguns locais que ele dá um salto e acaba imprimindo no ar. Aqui nós vamos ter que fazer o suporte personalizado. Continuando aí a análise. Nós vamos perceber mais alguns suportes personalizados que vão ser necessários nos dedos. Aqui foi um ponto. Vai aparecer outro ponto agora. E um terceiro ponto. E agora nós temos a parte interna. Que também vai dar um suporte personalizado. Um preenchimento personalizado entre os dedos. Então vamos lá. Vamos começar com o preenchimento personalizado. Antes de iniciar essa parte de suporte, pessoal, vocês precisam lá na aba do mercado, em complementos, e instalar o item cilíndrico custom suporte. Ele vai auxiliar vocês aí na hora de construir esse suporte cilíndrico. Então, olha lá. Ele criou um suporte bem no meio. Do ponto que ele gostaria. Estamos ajeitando aí a rotação dele. Ele pode ficar numa inclinação aí, máxima, próxima de 60 graus. Nesse ponto agora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trocando os ajustes. Colocando o número de paredes, os filetes. Colocando as camadas superiores e inferiores. E colocando o preenchimento, a densidade de preenchimento e o padrão de preenchimento. Vamos colocar aqui zero o número de paredes. Zero na espessura superior e inferior. Nas camadas iniciais também zero. E densidade do preenchimento. Colocamos 25%. Mandamos conectar as linhas de preenchimento para ele poder imprimir tudo de uma só vez. E aí vamos ver como vai ficar essa parte interna com esse preenchimento personalizado. A ideia é que nesse preenchimento personalizado não tenha nenhum tipo de camada superior, nem camada inferior. Também não tenha linhas internas e externas que nós tiramos. Vai ter apenas a parte do preenchimento em si. Olha só como é que ficou. O preenchimento pegou justamente no local que iria imprimir uma parte no ar. Essa parte amarela estava imprimindo no ar e ela caiu exatamente em cima da parte cor de abóbora. Resolvendo aí a questão do preenchimento personalizado. Pessoal, só não esquece, se você estiver gostando, dá um joinha, curte, compartilha e vamos lá para o suporte personalizado. Nesse ponto agora, nós vamos criar um suporte personalizado também na parte esférica para ele garantir que vai ficar bem bacana o acabamento superior dessa parte externa. A gente sabe que é um problema. Como já está lá embaixo e lá embaixo já vai ser feito suporte, isso também serve como apoio para a base para não deixar ele descolar da mesa. Então já fica sendo um reforço aí. Olha só. Repare que agora ela possui também uma área de suporte na parte esférica, ajudando aí a confecção desta parte delicada. Olha só essa parte. Nesse ponto, a gente precisa fazer suportes personalizados na parte da mão dele ali, onde iria imprimir no ar. Então vamos colocar esses suportes, clicando aonde eu gostaria de fazê-los. Diminuir a dimensão. Vou tirar malha de suporte abaixo de todos eles, que é necessário, porque senão ele vai fazer suporte até encostar na mesa. E não é isso que a gente quer. Vamos mudar aí o tamanho dele apenas em Z. Então a gente tira o redimensionamento uniforme e consegue modificar apenas em Z a altura dele. Agora a gente vai fazer um ajuste da posição. Bom, acertado a dimensão. Vamos voltar de novo o supressor de suporte e vamos ver como ficou. Não podemos esquecer de entrar na parte de suportes e colocar lá para em todo o lugar. Muito bem. O suporte deve ficar como mostrado na tela. Ele não pode até tocar a mesa. Ele deve ficar exatamente deste formato. Ele vai sair colando da peça e já forma lá, já dá suporte justamente no local que a gente precisa. Bem, verificamos esses três pontos que vai ser necessário para colocar colocar suporte também. Vamos tirar o elemento para a gente poder estar colocando os suportes lá. E vamos criar alguns suportes justamente no local que é necessário. Podemos mudar o tamanho dele. Vamos mudar o tamanho em Z. ajustar na posição e vamos fazer os outros três. Lembrando que onde a gente clica fica sendo o ponto de âncora e aí depois é só rotacionar eles. muito bem, não podemos esquecer de tirar a malha de suporte abaixo porque senão ele vai até encostar a mesa. vamos voltar o supressor de suportes e vamos andar a fatiar. Olha só pessoal, saiu a mãozinha do jeito que a gente tinha planejado. Então vamos fazer a remoção desse suporte para ver como é que foi e para ver se ficou realmente bacana aquele projeto. Muito bem pessoal, aqui saíram muito facinho os suportes, o suporte não prejudicou a textura da peça, então ficou muito bom também. Às vezes dá aquela ideia de que como o suporte vai partir da peça vai ficar um pouquinho defeituoso aquele local. ficou muito bom. Essa parte do suporte também saiu facilmente, tivemos algumas imperfeições só a superfície. Mais coisa fácil de resolver, uma pequena massinha ali já dá um acabamento perfeito. a parte de baixo também foi muito fácil de tirar essa 1mm de 100% denso antes de encostar na peça ele ajuda bastante na remoção. E o encaixe ficou perfeito. E aí galera peça pronta finalizada e colada só pra gente poder fazer a pintura e a montagem final. Então muito bacana funcionou perfeitamente o esquema de suportes personalizados saiu muito fácil verifica lá qual foi as informações que a gente colocou referente a distanciamento da peça entre a peça e o suporte e tenta aí coloca nos comentários pra ver o que vocês acharam. Muito obrigado e até mais.